Fala pessoal, tô aqui novamente, comentar um pouquinho sobre Naymeri, demitido do Arson, notícia saiu na sexta-feira, eu não tenho exatamente uma opinião formada sobre se eu era a favor ou contra essa demissão, eu acho até que nem muito legal falar sobre se é a favor ou contra a demissão, uma questão um pouco complicada, se é a favor ou contra a demissão de um profissional, do seu local de trabalho, enfim, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, se eu concordo ou não com essa decisão do Arson, notícia saiu ontem, tô gravando vídeo hoje, e também antes de começar a desenvolver o assunto, eu vou falar, só por te explicando porque não teve vídeo desde quarta-feira, eu realmente não tive tempo, eu assistia os jogos, jogo da Champions, jogo da Europa League, os jogos de hoje de manhã, não vi o jogo agora de tarde, Southampton e Watford, mas assim, os jogos, eu vi todos os jogos que teve de times ingleses desde quarta-feira, não tive tempo hábito de gravar, então por isso que eu não pude fazer vídeo, agora de noite não vou poder também, então, me desculpa pessoal, não vai ter vídeo dos jogos de competição europeia, e não vai ter vídeo do jogo do Chelsea, do jogo do Manchester City no Queso, do jogo do Chelsea, o S1 que teve mais cedo nesse sábado, tá? Mas até porque amanhã também tem muito jogo, então não daria, vai ficar um negócio muito maçante pra mim, então amanhã volta tudo ao normal, mas só pra avisar pra vocês. E antes, né, mais uma coisa, antes de começar a falar sobre o Naime ali, falo pra vocês que a gente tá entrando no período mais legal do futebol inglês, o ano de dezembro, o ano de dezembro, até o início de janeiro, primeira semana, é o período mais legal do futebol inglês, são vários jogos, é jogo praticamente, praticamente todo dia não, mas são 4, 5 jogos por semana, então se você é um cara que não tá muito ligado, não acompanha muito a Premier League, né, acompanha um jogo ou outro, e tá afim de ficar mais antenado com a liga, vê jogos mais emocionantes, é um período muito legal também, por conta do número de jogos, vê uma rodagem maior de elenco, se você quiser conhecer os jogadores, né, até se quiser se aprofundar um pouquinho mais, tem muito jogo pra ver num curto espaço de tempo, é geralmente o período que o pessoal tá de férias, também, então é um período muito legal, muito interessante pra você quiser se aprofundar em Premier League, conhecer os melhores elencos, ver jogos muito emocionantes, né, enfim, só pra avisar, já tem muitos vídeos aqui no canal, o maior número de vídeos possíveis que eu puder fazer de análise de jogos e de assuntos que vierem surgir, né, por exemplo, o Mundial de Clubs do Liverpool tá indo, quarta-feira de final de Copa da Liga, né, últimos jogos aí de decisões, competições europeias das fases de grupos, os sorteios também dos times da fase de grupo, né, da Europa League contra o BFM Champions League, então, fica antenado, vai ter bastante vídeo no canal, tá, na medida do possível, claro, mas o máximo possível que eu puder eu vou postar aqui nesse final de ano, e fica a dica, acompanha esse período, período muito legal do futebol inglês mesmo, não perca, vale muito a pena conferir, ótimo período pra você conhecer a Premier League, assistir a ótimos jogos, conhecer os elencos muito bem, é geralmente um período onde o campeonato se afunila, as coisas ficam um pouco mais desenhadas, que a gente vê as brigas finais, né, os últimos blocos ali de definição de campeonato, ficam um pouco mais, mais bem definidos, né, não necessariamente que as coisas se definem, mas ficam mais bem definidos, então vale a pena conferir, ótimo período, muito legal período de final de ano no futebol inglês, nem só na Premier League, no futebol inglês. Então vamos lá, falar um pouquinho de Naymeri, na passagem dele no Arsenal, ela chega em 18-19, técnico de bons trabalhos no Sevilha, no PSG ele teve até um bom ano, foi campeão francês, foi eliminado daquela forma bem acachapante, né, pelo Barcelona, até foi uma coisa um pouco vergonhosa, né, mas assim, foi campeão francês com o PSG em 17-18, fez uma baita campanha com o Sevilha, né, tricampeão da Europa League, e o Sevilha, inclusive, por mais que caísse da Champions League e fosse pra Europa League e ganhasse, o Sevilha é um time bem duro de encarar nas fases de grupos, tendo um investimento bem menor que o resto, vale lembrar, o Sevilha não é um time com alto investimento, é um time de investimento bem inferior à Barcelona, Real Madrid, a fase atual do Atlético de Madrid, os clubes da Premier League, enfim, e ele sempre conseguiu ser bastante competitivo, então, é um técnico que conseguiu mostrar bastante competência, assim, no PSG, até ficou um pouco marcado pela eliminação contra o Barcelona, mas fez um bom trabalho, por mais que não tenha sido campeão de 16-17 pro Mônaco, que realmente foi um ponto fora da conta, um time massa aqui do Mônaco, né, quase todo mundo vendido depois da temporada seguinte, mas enfim, fez ótimos trabalhos no Sevilha também, então tem que se valorizar, ele chega com boas expectativas em 18-19, O 18-19 do Arsenal foi marcado por altos e baixos, talvez o time, os times do Big Six, tenha sido o time que mais oscilou, não só durante a temporada, como também entre os jogos, uma das marcas do Arsenal era fazer um primeiro tempo ruim, né, geralmente não conseguiu retar no primeiro tempo e ir buscar no segundo tempo, né, se eu não me engano, até dezembro, janeiro mais ou menos, o Arsenal tinha ido sempre pro segundo tempo, sem estar vencendo os jogos, então, sempre no segundo tempo, tinha que haver alguma modificação pro time conseguir reagir, e essa é uma das marcas do Naimeri, o Naimeri é um técnico que virou muito competitivo, entendendo o elenco que tem em mãos, e sendo competitivo de várias formas, mesmo dentro do jogo, né, por exemplo, partindo de um 4-2-3-1 e entrando no segundo tempo, num 3-4-3, num 3-5-2, sem precisar necessariamente trocar jogadores, né, sem precisar utilizar o banco de reservas, né, sem conseguir modificar a posição dos jogadores no campo, e ele fez muito isso no Arsenal na temporada passada, eu vi muitas e poucas pessoas valorizando isso, né, na temporada passada até, chegou até os momentos em que o time rendia até mais que o esperado, né, fez bons jogos grandes, né, fez um jogaço contra o Chelsea, por exemplo, no início do ano, fez um jogaço contra o Tottenham, jogou bem contra o Manchester United, né, contra o Chelsea Liverpool ele ficou aquém nos confrontos em que teve, até porque são times que na temporada passada dispararam e ficaram muito à frente, mas a gente compara com o Chelsea, o Manchester United, mais que não tenha ido pra, mesmo com o Tottenham, mais que não tenha ido pra Champions League, conseguiu bater de frente em vários momentos, conseguiu ser superior, superar, e ficou naquele bolo, né, os 4 times sem ser livre pro Manchester City, os 4 times do Big Six sem ser livre pro Manchester City, ficaram tudo ali no mesmo páreo, e não se esperava exatamente do Arsenal grande coisa na temporada passada, não, tá, então isso é importante ressaltar, isso passa muito por ele, né, chegou essa temporada e ele recebe reforços e reforços que teoricamente seriam pra resolver, não só pra resolver, o Davi Luiz, por exemplo, seria realmente uma questão pra melhorar a defesa, que foi um ponto bem negativo na temporada passada, isso é fato, isso é indiscutível, mas o Davi Luiz não seja um zagueiro reconhecido exatamente por ser muito sólido defensivamente, é muito mais um zagueiro que tem qualidade pra iniciar jogadas, no jogo do Atleta Frankfurt, né, que foi o último jogo dele treinando o Arsenal, né, deu de virada, o Davi Luiz começa jogando como um primeiro volante, inclusive, e começa jogando bem, né, até depois sair machucado dentro do Guendouzi, mas aí começa bem, mas enfim, chegou o Pepe também, grande destaque pro campeonato francês, e o nível de exigência naturalmente seria maior, porque agora tinha mais times, já tinha jogadores mais bem, jogadores que cresceram na temporada passada, o Guendouzi, por exemplo, tem muito dedo dele, você investir num jovem, né, manter ele como titular, um jogo que falha muito pouco com o Guendouzi, porque principalmente o Guendouzi na temporada passada, foi muito interessante, sendo volante, consegue iniciar jogadas, consegue chegar à frente pra dar um passe entre linhas, conseguir deslocar alguma jogada mais interessante, bolas pelo alto, o Guendouzi foi um jogador muito importante também no quesito ofensivo do Arsenal, não só pra iniciar jogadas não, né, o desenvolvimento de Aubameyang e Alexandre Lacazette, Aubameyang horas como uma dupla de ataque, um 3-5-2, horas circulando como um homem mais aberto, né, principalmente o Aubameyang partindo como um ponta pela direita, o Lacazette fazendo a função de recuar, direcionando como um falso 9, tendo espaço pra alguém chegar de trás, isso tudo tem dentro da EMRI, mas nessa temporada de fato, o time até começa com uma atuação ou outra um pouco regular, mas já ameaçando um desempenho um pouco melhor, mas desde início de setembro, meados de setembro mais ou menos, o desempenho no time simplesmente não melhora, e as atuações do Arsenal são de fato muito ruins, chegando até para ter problemas inclusive de saída de bola, jogo contra o Sheffield, por exemplo, jogo contra o Vitória de Setúbal, alguns momentos do jogo contra o Eitrath Frankfurt, que foi no primeiro jogo lá na Alemanha, né, são exemplos de jogos de problemas que nesse período de hoje, para essa temporada, não deveriam mais existir, né, então o time que em 18 e 19 apresentou altos e baixos, inclusive foram períodos de alta muito interessantes, onde tinha muito dedo dele, onde tinha muito o mérito dele de entender o jogo, entender o adversário, entender o seu elenco, e saber mexer nas peças da forma a tornar mais competitivo, isso passa muito por ele, mas que nessa temporada parece que regrediu, né, e agora por que que eu não, assim, não tenho exatamente uma opinião sobre isso, se eu sou a favor ou contra, né, por mais que não seja exatamente legal falar sobre isso, eu fui a favor ou contra a decisão do Arsenal, né, em relação ao Pochettino, o que que eu falei? O clima parecia muito ruim, então necessariamente, na minha opinião, nesses casos, quando o clima é ruim, a melhor opção a se fazer é realmente demitir, quando isso ultrapassa a questão técnica em campo. No meu caso, no caso do Naymeri, até pelas mensagens que o grupo colocou, né, que vários jogadores colocaram agradecendo ele, parecia que a questão não era essa, parecia que o relacionamento dele com a equipe era muito bom, e sendo um técnico que entende muito bem, o Naymeri é um técnico que tem um bom conhecimento de futebol, ele mostrou isso quando foi na temporada passada, em trabalhos como do Sevilla. Então, sendo um técnico de bom relacionamento, com um bom entendimento tático, bom entendimento do elenco, não tinha porquê, não tinha porquê não, né, porque é muito complicado falar isso, quando de fato os resultados não vêm, e não só os resultados, como um desempenho é bem ruim do Arsenal, bem ruim mesmo, né, nesse último mês principalmente, né, mas enfim, talvez, tendo alguma mudança de cobrança na direção, conversando um pouco mais, de forma mais dura, assim, questionando sobre o que está acontecendo, se precisa de alguma coisa, uma reunião de grupo, enfim, acho que talvez nesse caso, esse fosse o melhor a se fazer, porque é um técnico que não tem exatamente o grupo contra ele, e um técnico de conhecimento tático, de um repertório muito interessante, né, que até poderia ser exatamente mais uma alternativa, a gente viu o Frank Lampard também, que está no técnico de assistido do jogo, sabe usar as peças para ser competitivo de várias formas, né, o Sucsair em alguma medida tenta fazer isso em alguns jogos, e o Naimele é mais um expoente dessa escola, entre aspas, né, eu vi muita gente falando também que, ele, assim, não sabia exatamente que esquema de jogo usar, era uma questão de indecisão, eu nem vejo muito por esses olhos não, eu vejo mais mesmo como uma, assim, uma intenção de conseguir ser competitivo de várias formas diferentes, conseguir surpreender seu adversário, de conseguir encontrar alternativas no jogo mesmo, e encontrar alternativas para os jogos específicos, eu nem vejo isso como uma mera tentativa e erro, como por exemplo o Carilli, por exemplo, o reto final do Carilli agora no Corinthians, na minha opinião passava muito mais por isso, tentativa e erro, tirar um, colocar outro, se der certo, mantém, se não der certo, tira, eu acho que o trabalho na Naimele não passava por isso, passava muito mais por uma questão de, em algum momento, de saturação, de, não sei, talvez de modelo de jogo, os jogadores não estavam conseguindo exatamente, é, é, entender o que ele estava passando, enfim, passando em relação a ideia de jogo, enfim, isso é uma questão muito complexa, é difícil discutir em relação ao que se passa dentro de um clube, mas eu tendo a achar que a decisão, talvez não tenha sido das melhores, porque, diferentemente do caso do Pochettino, é um técnico que o grupo gostava, e é um técnico que tem um bom repertório tático, não era exatamente um modelo que ele tinha tempo, para, para ter virado, ficado saturado, até porque não é bem o estilo dele, né, mas enfim, é isso, é a minha opinião, escrevam aí nos comentários o que vocês acham, tá, amanhã volta o ritmo de vídeo, jornal de análise, tá bom, então é isso pessoal, espero que tenham gostado, tchau,